Entrou água no meu ouvido. E agora? Como você vai proceder, como você vai se livrar desse problema? Imagine que você está tomando banho, que você mergulhou na piscina, você vai na chácara tomar um banho de rio, um banho de lago, ou ainda foi para o mar, mergulhou e saiu com a sensação de que está com água no ouvido. O que é que isso pode ser? Como você deve fazer para evitar uma complicação, um problema para o seu ouvido? É risco de infecção? Tem risco dessa água ficar presa dentro do ouvido e não sair mais? Como você deve fazer? Pingar álcool no ouvido, esse álcool absoluto, álcool em grande concentração, isso é correto? Ou ainda usar aquelas hastes para limpar o ouvido, tirar a cera do ouvido? É correto? Secar o ouvido com secador de cabelo ou mesmo com as hastes flexíveis? É a forma certa de tirar a água do ouvido? Esse trailer é um convite para você assistir ao vídeo principal, que vai ser lançado, vai ser estreado no próximo sábado, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Aqui no link das descrições do vídeo, você vai encontrar o link para o vídeo principal. E também, no primeiro comentário que eu vou deixar fixo para você, você clicando nesse link, você vai direto para o vídeo principal, e se ele já tiver sido estreado, você vai assistir normalmente. Se ele ainda não foi estreado, você pode assinar o sino para você ser notificado. Aquele sininho de notificação, clica nele, que quando for no sábado, às 18 horas, na estreia, o YouTube vai avisar para você. Aguardo você e tenho certeza de que esse vídeo vai ser muito útil. Um abraço!